E aí pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos então para mais um módulo a respeito desse curso sobre prescrição de treinamento. Nós estamos usando aqui a planilha de prescrição de treinamento, a Muscle, que está à disposição no site do ISUBRA, no Instituto Sul Brasileiro de Cursos e Qualificações. E eu estou mostrando para vocês agora a nossa última prescrição. Vamos dar uma olhadinha lá na quem é a nossa aluna, o nosso paciente, né? Então vou botar lá na primeira avaliação, nós vamos verificar lá quem é o nosso paciente. Então, o gênero feminino, idade de 35 anos, etnia branca, a massa corporal 65 quilos, 1,60m, tem alguns parâmetros aqui que nos chamaram a atenção, né? Déficit de massa muscular, um déficit, um risco relacionado à obesidade, um déficit muscular leve na área de braço e uma área também de coxa bem prejudicada pela falta de exercício físico, pelo sedentarismo. Então nós temos um quadro aqui de obesidade, nós temos o excesso de gordura corporal e temos o déficit de massa muscular. Então o que nós optamos dentro dessa estratégia? Em primeiro, recuperar a massa muscular dessa mulher. Por quê? Porque se nós fizéssemos uma estratégia de grande volume de gasto energético com restrição calórica, provavelmente nós teríamos, sim, uma redução da massa adiposa, nós diminuiríamos a gordura corporal, mas também nós estaríamos diminuindo a massa muscular dela. Então não seria nada interessante. Trabalhos, estudos científicos nos mostram que é mais importante que nós sejamos mais fortes, mais musculosos, independente da massa gorda do que sejamos menos gordos, mas também com déficit muscular. Então o nosso objetivo é aumentar a massa muscular dela nesse primeiro momento. Então nós temos aqui vários parâmetros, né? Então a gente está mostrando aqui os déficits musculares, o excesso de gordura se concretiza, se confirma pelo excesso das dobras cutâneas, ela está acima todas as dobras cutâneas. E nós temos aqui a relação também de força, supino reto muito fraco, leg press muito fraco. Então a nossa aluna, ela precisa de musculação, exercícios aeróbicos eventuais para melhorar um pouquinho a questão da saúde cardiovascular. A preocupação é com o aumento da massa muscular no primeiro momento. Nutricionista, por favor, deixe a dieta mais saudável, mas não reduza muito as calorias. Por quê? Porque nós precisamos de calorias para aumentar a massa muscular na aluna. Então foi isso que a gente planejou no primeiro momento. Então na nossa primeira prescrição, eu fiz um processo de oito semanas, um treinamento progressivo, aonde eu comecei lá com treino A com uma série, treino A1 com duas séries, treino A2 com três séries, e eu fui montando lá, eu peguei um exercício para cada agrupamento muscular e coloquei lá oito repetições travadinhas. Vamos olhar na periodização. Então a primeira semana de treinamento, ela treinou três vezes por semana, então ela fez duas semanas do treino A, isso me dá um volume e um gasto energético, não está me dando a intensidade porque é um trabalho aqui fictício, né? A gente está fazendo um modelo de trabalho. Se vocês colocarem o peso, a massa, o quanto que ela está levantando de carga, vai calcular a intensidade e a quilagem do treinamento propriamente dito, tá bom? Então nós fizemos o treino A durante duas semanas, o treino A1 durante duas semanas, o treino A2 durante duas semanas. E aí começamos a mesclar. Treino A, treino A1, treino A, treino A1, treino A. E assim nós fizemos também na próxima, a oitava semana, treino A1, A2, A1, A1. E aí nós tivemos uma progressividade de volume. Por quê? Porque nós não estamos vendo a intensidade, mas a intensidade também teria, obviamente, um crescimento muito parecido. Então nós tivemos duas semanas, a primeira semana, segunda semana, e aí subiu o volume lá do sujeito. Primeira semana, segunda semana. No caso aqui, terceira e quarta. Olha lá, a quinta, a sexta. Na sétima semana, teve um descanso semanal e a gente subiu. O que eu estou mostrando aqui? Um crescimento em bloco, crescimento progressivo, duas semanas, subi duas semanas, subi duas semanas, fechei três semanas de subidas consecutivas, dei uma semana de intervalo, de descanso, de recuperação e volto a subir novamente a intensidade. Então é um modelinho bem bacana. Não quero ver volume, não quero ver intensidade, posso vir aqui e ver as sessões, as quilocalorias por sessão. E aí eu vou enxergar lá algumas coisas interessantes. Eu vou enxergar que eu tenho calorias gastas por treinamento, calorias gastas por treinamento, calorias gastas por treinamento. Descansei, alternei as calorias gastas e depois voltei a subir novamente. Bem organizado, bem bacana. Só que o nosso objetivo agora é dar continuidade, é isso, né? Então nós vamos voltar aqui para a parte de prescrição de treinamento, ó, prescrição. Nós vamos alterar o treinamento. Nas primeiras oito semanas, eu alterei as séries. Agora eu quero seguir um outro modelo. Eu não vou alterar as séries. Eu vou alterar apenas as repetições. Então agora nós já estamos como? Já estamos com três séries por treinamento, né? Então eu vou voltar aqui, vou botar três, ó. Três. É a primeira coisa que eu vou mudar. Três. 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 Vou botar três séries em tudo. Porque eu já estou na fase de três séries para cada grupo muscular. E vou voltar na página de prescrição para a gente ver como é que isso ficou, como é que isso se comportou lá do ponto de vista de intensidade. Olha lá, ó. Volume, três séries, três séries, três séries. Tudo igual. Vou olhar lá na periodização, ó. Periodização. Estão todas aqui, ó. Mantive a mesma prescrição. Treino A, treino A, treino A, treino A. Olha o que que aconteceu com a questão de volume, ó. Equalizou tudo, gente. Por quê? Porque eu tirei a quebra, a mudança. Agora ficou um blocão lá, reto. Se eu for olhar lá as calorias, ó. Vou ver as calorias. Tudo muito parecido, ó. Sem grandes variações. Entendido isso? Agora nós vamos dar as variações. Então eu volto para a prescrição. E agora, em vez de mudar série, que elas estão todas iguais, eu vou mudar repetições. Então a primeira, o treino A será de oito repetições. O treino A1 eu vou colocar de dez repetições. Então eu vou trocar aqui, ó, dez para todo mundo. Todos os grupos musculares no treino A1 eu vou chamar, vou colocar dez repetições. Para a gente ver o que que vai acontecer lá, na parte de periodização. Se eu coloquei no treino A1, dez repetições, o que que eu vou colocar no A2? Vou botar doze. Porque eu tô seguindo uma progressividade de volume e de intensidade. Olha lá, doze, doze, doze. Então vamos voltar agora para a periodização. Olha lá o que aconteceu com a periodização, ó. Voltou a ser ondulatória crescente. Veja que interessante. E agora tá bem mais suave isso. Não tem aquelas quebras. Parece que a gente tem uma linha mais tênue, ó. Uma progressividade mais, mais suave entre os processos. Vamos olhar, ó. Quilocalorias de sessão. O que aconteceu lá, ó. Olha só que bonito. Primeiras duas semanas, duas próximas semanas, quinta e sexta, sétima semana um descanso, oitava semana. Então eu tenho lá muito bonito. O que que eu fiz? Eu simplesmente continuei com a minha organização da periodização. Eu não mudei nada aqui, ó. O sujeito continuou treinando três vezes por semana nas duas primeiras semanas de mudança de treino. Na terceira e na quarta semana ele continua treinando três vezes, mas altera o treinamento dele. Depois eu tenho aqui, ó. Quinta e sexta semana. De novo, alterei o treinamento, mas ele continua treinando três vezes por semana. Na sétima e na oitava ele passa a treinar cinco vezes na semana. E aí eu tenho esse efeito aqui, ó, de progressividade do treinamento. Viram isso? Que interessante. E eu começo a ter um aumento do gasto calórico. Lembra lá que nas primeiras, nas adaptações eu tinha lá um volume bem menor, um gasto energético bem menor acontecendo aqui. Agora com a progressividade do trabalho, do ganho de massa muscular, ele vem subindo. Quero mandar para a nutricionista. Quilo, caloria por sessão, ó. E aí ela sabe quanto que ele tá gastando com o treinamento. Claro que as calorias aqui são calorias baixas, porque nós estamos fazendo um treinamento ainda em progressividade adaptativa. Nós não estamos ainda num volume, numa intensidade de treinamento própria medida. Nós estamos crescendo essa capacidade dessa pessoa de levantar peso, de fazer força, fazer exercício lá. Lembra que ela é sedentária, com déficit muscular muito grande. E isso nos permite, ou nos limitou, a ter que fazer uma progressividade muito mais tênue e muito mais tranquila. Vejam que interessante que fica, ó. Fica bonito. Vou colocar lá, ó, na prescrição, umas possíveis cargas, tá? Só pra gente ter uma ideia. Puxada pelas costas, vamos colocar. Se ela faz 8, vamos botar 50. Se ela faz 10 repetições, tem que cair um pouco o peso. Então, 45. E aqui eu vou colocar, ó. Se ela faz 12, tem que cair mais ainda, 40. E a gente vai olhar. Se a gente botar as cargas, olha o que acontece lá com a periodização, ó. Aparece a intensidade. Aparece a intensidade. Por quê? Porque eu tô calculando a minha quilagem total, ó. Quanto que ela tá carregando de peso, de massa, nesses três aqui, ó. Quilagem, ó. Então, aqui eu tô vendo certinho o controle semanal acontecendo direitinho e bem organizado. Entendido isso? Dá pra gente fazer um controle bem interessante de treinamento aí com o pessoal. Bem interessante mesmo. Então, a gente consegue fazer isso bem, bem legal mesmo. Bem bacana. Entendido isso, gente. Fechou? Então, beleza. Vamos trabalhar um pouquinho mais isso, tá? Aqui eu fiz só essa progressividade pra vocês terem essa ideia de valores aí de trabalho. E a gente pode organizar, vou organizar um próximo treinamento pra que vocês vejam a progressividade. Na próxima, eu já vou tá com essa aluna pronta pra fazer a primeira divisão de treinamento. Então, daí eu vou dividir a musculatura dela em grupamento A e grupamento B. E a gente começar a organizar isso em forma de treinamento físico. Ok? Espero que tenham gostado, tenham tirado algumas dúvidas aí da planilha e também como fazer a prescrição usando esses dados bem legais aqui. Tá ok? Voltamos, então, no próximo vídeo pra explicar um pouquinho mais a respeito de treinamento, periodização e como fazer essas curvas bonitinhas acontecerem de maneira bem legal. seja em volume e densidade ou em quilocalorias. Perfeito isso? Um abração e até mais!